Olá, como estás? Se ainda não me conheces, eu sou a Patrícia Vilaça, autora do programa de reformulação do metabolismo e da autoestima de uma vez por todas e hoje vou falar sobre o que é a EFT, a Técnica de Libertação Emocional, de que já te falei antes. EFT são as siglas para Emotional Freedom Technique, que em português significa Técnica de Libertação Emocional e que consiste no desbloqueio dos canais ou meridianos por onde passa a energia no nosso organismo, enquanto pensamos num sentimento ou acontecimento negativo. Estes são os mesmos meridianos estudados há milénios pela medicina chinesa e podemos dizer que a EFT é uma versão emocional de acupuntura sem, no entanto, precisar do uso de qualquer tipo de agulha. Boas notícias, não é? Mas o que é isto de meridianos ou canais de energia de que falamos de sina chinesa? Assim como no nosso corpo tem um sistema circulatório com uma rede de veias complexa, que percorre desde o coração até cada parte do nosso corpo, assim também o nosso corpo tem um sistema energético com uma rede de canais e meridianos complexa, através das quais o cérebro envia os seus sinais elétricos até cada parte do corpo. E que energia é essa? Bem, provavelmente já ouviste falar de exames médicos, tais como o electrocardiograma ou o electroencefalograma. Estes são exames que medem a intensidade e a frequência dos impulsos elétricos do coração, no caso do electrocardiograma, ou no cérebro, no caso do electroencefalograma. Portanto, é sabido e reconhecido por todos que o nosso cérebro comunica com o resto do organismo através de impulsos elétricos e que quando há um distúrbio no envio e recepção desses impulsos, ficamos doentes. Por exemplo, no caso do coração, se houver um distúrbio nos impulsos elétricos do coração, podemos ter arritmia. Ou no caso dos músculos, se houver um distúrbio nos impulsos elétricos do cérebro aos músculos, podemos ter doenças degenerativas musculares. Tudo o que a medicina chinesa fez, muito antes da nossa medicina ocidental, foi identificar por onde é que passam esses impulsos elétricos ou energia. Eles fizeram um mapa desses canais de energia, desde o cérebro até as mãos, aos pés e passando por todo o corpo e chamaram-lhe de meridianos energéticos. Quando ouvimos falar pela primeira vez em meridianos energéticos, parece muito estranho, mas afinal não é nada do outro mundo, como podem ver. E como é que a EFT é aplicada? O desbloqueio dos sentimentos negativos que estão gravados no nosso subconsciente é feito através de leves batidas com as pontas dos dedos em alguns pontos desses meridianos de energia, também usados na acupuntura, enquanto pensamos e falamos no sentimento ou acontecimento negativo. É uma técnica simples, porém muito poderosa, que traz resultados profundos, rápidos e duradouros, que promove a saúde física e emocional. Cada vez mais pessoas sabem que as doenças físicas estão intimamente ligadas às doenças emocionais. Tanto que quando vamos ao médico e ele não sabe o que temos, o que é que ele diz logo? É stress. Ninguém gosta de ouvir, mas o pior é que ele tem razão. Todas as doenças começam na nossa mente com um distúrbio ou interrupção no fluxo de energia que vai desde o cérebro até um determinado órgão. Por exemplo, quando uma criança tem muito medo, que é uma emoção negativa que está no nosso cérebro, o que é que pode acontecer? Às vezes ela faz xixi. Quando tem tanto medo que faz xixi pelas pernas abaixo ou faz xixi durante a noite, na cama. E porquê? Porque o meridiano da bexiga é influenciado diretamente pelo sentimento do medo. E este é apenas um exemplo. Uma vez que o sentimento negativo desaparece, este fluxo de energia é restabelecido e a saúde melhora. A EFT é talvez a técnica mais eficaz para restabelecer este fluxo e faz isso em muito pouco tempo. E é por isso que os resultados são simplesmente espantosos. E também tem uma grande utilidade quando usado para melhorar a autoestima. A autoestima tem que ver com o quanto nós nos aceitamos e amamos. E o nosso amor próprio tem que ver com os sentimentos e crenças que estão gravados a nível subconsciente. Se tivermos muitos sentimentos negativos, é claro que a nossa autoestima vai sofrer. Também a nossa capacidade de ter atitudes positivas, a nossa capacidade de levar projetos adiante, como por exemplo o projeto de emagrecer. Por isso, no meu programa de reformulação do metabolismo e da autoestima, de uma vez por todas, eu uso a técnica da EFT para limpar todos os sentimentos negativos que podem te impedir de atingir o teu objetivo de emagrecimento. Visita o meu site www.deumavezportodas.com. Lá vais saber como te podes inscrever no meu programa de reformulação do metabolismo e da autoestima de uma vez por todas. Este programa é composto por um mini curso em vídeo sobre nutrição, motivação e terás também 12 sessões semanais de acompanhimento nutricional e de EFT, onde sessão por sessão vamos eliminando os sentimentos negativos que prejudicam a tua autoestima. No meu programa terás também dezenas de receitas deliciosas e saudáveis, simples, preparadas para reformular o teu metabolismo. Terás documentários legendados em português e acessa um grupo fechado de apoio com todos os membros do programa, onde trocamos ideias, receitas e partilhamos sucessos. Por isso visita o site www.deumavezportodas.com e inscreve-te no programa de reformulação do metabolismo e emagrecimento que vai ajudar-te a controlar o teu peso e a melhorar a tua autoestima. E partilha este vídeo também com o máximo de amigos possível e ajuda-os a entrar em forma com saúde de uma vez por todas. Fica bem e até ao próximo vídeo!